Música Conhecia a Embragança Olá, boa noite! Está tudo bem? É com um prazer que estou aqui pela primeira vez em Sergi Bontoaz E gostava já agora de ouvir uma grande, grande salva de palmas Para a associação aqui de Sergi Bontoaz O seu português aqui me convidou para o seu Mário Vamos lá, uma grande salva de palmas para eles, obrigado E também não esquecer a Rádio RGB Rádio Hongan também está presente Uma grande salva de palmas para eles também, obrigado Vamos continuar com uma música que chama-se Deixa de sonhar e voar A som, a som já tá, igual a lenta não Que vai cantar nos teus sonhos de alma e coração A viola vai rolando, só os vi cantar Um passo e um pouco a luz em volta a superar Deixa-me sonhar que é assim, livre e igual Sem maneiras nem trofeiras, eu não posso superar Deixa-me sonhar que é assim, livre e igual Deixa-me sonhar que é assim, livre e igual Sem maneiras nem trofeiras, eu não posso superar Deixa-me sonhar que é assim, livre e igual Deixa-me sonhar que é assim, livre e igual Até chegar o momento de quem vai escutando E os ouvidos assim vão sonhar, eu não posso superar E o jovem cunhado, deixa-me sonhar que é assim, livre e igual Sem maneiras nem trofeiras, eu não posso superar Deixa-me sonhar que é assim, livre e igual Deixa-me sonhar que é assim, livre e igual Sem maneiras nem trofeiras, eu não posso superar Deixa-me sonhar que é assim, livre e igual O amor se jovem, ó! Pega! E se me sonha que se me limpo a Sem batera que provera E se me sonha que se vira E se me sonha que se me limpo a Sem bateras que proveras Eu vou pra-nos superar Deixa-me sonha poder sentir a mudança Vou voltar a ver brilhos Os olhos das crianças Vamos lá então com outra música Que se chama-se Vem, vem, se me queres amar Eu quero teus mãos do mesmo Eu quero teus mãos do mesmo Eu quero teus mãos do mesmo Que sabes bem, o que você cria, quando me deixas que nasce o meu não Ainda se for, eu vou poder, e quero perder-me novo ao meu lado Desejo que aqui, para ser os mais bons, que sabes bem, que estou apaixonado Vai, 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 se me queres amare, vai, 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 que quero te dar A minha vida, ai, para toda a vida, ai, vou poder tudo para te ver voltar Vai, 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 se me queres amare, vai, 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 que quero te dar A minha vida, ai, para toda a vida, ai, vou poder tudo para te ver voltar Vai, 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 vai Sabes bem, o que eu sentia, quando me deixaste nação ou não Eu passei e fui a me apoder e quero que eu te pego ao meu lado Desejo ter que ir, desejo os mais fones, sabes bem, que és meu apaixonado Vem, 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 se me queres amar, vem, vem, vem Desejo ter que ir, desejo os mais fones, sabes bem, que és meu apaixonado Vem, 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 se me queres amar, vem, 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 eu te dai A minha vida, ai, ai, pra toda a vida, ai, eu ferei tu a te devontar Vem, 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 se me queres amar, vem, 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 eu te dai É minha vida, ai, ai, pra toda a vida, ai, eu ferei tu a te devontar Conhecia, é minha vida, ai, eu te dai Conhecia em Bragança A minha vida, ai, eu te dai